Você gosta de planta? Gosto. Gosta de fumar planta? Gosto também. Gosta de comer planta? Eu acho assim... O homem nasceu pra comer carne, né? Desde os primórdios. Índios, inclusive, índios caçam, né? Sim. O que você acha dos animais assim? Você acha que é justo o que a gente faz com eles? De comer eles? Consegue descrever como que os porcos são mortos na indústria? De 0 a 10, quão difícil você acha que é ser vegano? 10. Cara... Vou cortar essa parte. Estamos aqui na Marcha da Maconha. Eu tô aqui com o... Jonathan. Da hora demais. Vou fazer umas perguntinhas pra ele aqui pra ver o que ele acha sobre legalização. O que você acha sobre legalização? Eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Eu digo e repito, é hipocrisia brasileira. Também, né? Então, você gosta de planta? Gosto. Gosto também. Gosto de comer planta? Gosto também. Gosto de comer planta? Uai, depende. Qual? A maconha? Comer? Também. Também, gosta. Porra, pode ser, né? Junto ali com um bolinho e tal, legal. Mas comer planta, eu digo assim, no geral, assim, né? Não, assim, a... Você fala verduras, essas coisas, né? Isso, com certeza. Frutas, essas paradas. Tu come só vegetal ou você come carne também? Não, eu como carne também. O que que tu acha de comer carne? Cara, eu acho assim, o homem nasceu pra comer carne, né? Desde os primórdios. Desde os primórdios. Não, assim, a gente sabe, né? Desde os primórdios. A caça sempre aconteceu, caça e tal. E a gente precisa de um nutriente maior, né? Pra viver. Ou eu, assim, é uma opinião minha, assim. Mas de onde os animais tiram as proteínas deles? É, das plantas. Será que a gente não consegue tirar também de lá? Pode ser. A gente tem até... Tem até agora, né? Que eles estão fazendo agora pesquisa de carne... Laboratório. É. Cultura de selo e pá. É, sim. No avanço. Eu acharia muito bom. Assim, eu... Eu comeria tranquilamente. Eu, por exemplo, sou de 93, entendeu? Meus pais... Meus pais sempre me educaram a comer carne, entendeu? Tipo... Meus também, meu Deus. Desde sempre. Então, tipo assim, eu não fui educado nem na escola a comer vegetais, entendeu? Eu fui comer vegetais depois, assim. Fui comendo ali um tomate, alguma coisa ali. Mas nunca foi uma coisa, tipo, vamos só comer agora planta, entendeu? Vamos só comer vegetais. Mas você acha que é possível? É claro. Com certeza. Eu acho, com certeza, gente. E você acha que é válido, assim, a gente parar de comer carne? Você acha que é um movimento válido, assim? É um movimento, sim, cara. Eu não tenho... Eu não tenho nenhum contra aí, sabe? Eu até... Eu tenho amigos que não comem carne. Tem amigos veganos? Pô, tenho. Vegano. Então, assim... É uma galera... Eles já até me informaram. Falaram, ó... Tenta, começa de pouquinho, mas... Porra, eu acho que é isso que eu te falo. São... Eu tô com 29 anos. São 29 anos que você estendeu pra... Só comendo carne, entendeu? É, eu comi por 20 anos. Eu, por 20 anos, comi carne. Depois eu consegui fazer a transição. Cara, mas é muito... Deve ser uma coisa muito difícil. De 0 a 10. Quanto... Quanto difícil você acha que é ser vegano? 10. Mano, eu te dizer que quando me perguntaram isso, eu também falava... Eu falei 11 ainda. Cara... Mas hoje... Hoje eu tô... Mas é uma... Desculpa. Mas é uma questão de... Igual eu te falei, reeducação, sabe? Eu acho que tem que ter educação... Tipo... Começar do zero ali, eu... Lá no jardim de infância, entendeu? Já dá pra... Ó... É... Animais e animais, entendeu? O plano que você planeja, a gente come... O que você acha dos animais, assim? Você acha que é justo o que a gente faz com eles? De comer eles? Cara... Essa é uma pergunta bem... Foda, né? Claro que não, né? Eu... Eu... Inclusive, eu nunca... Eu... Não tenho nem pretensão de ver, que eu acho que se eu ver, eu acho que eu... Que eu paro e fico doente ainda. Isso é estranho. Será? Porque, tipo assim... Se a gente, que nem você falou assim... A gente fosse feito pra comer carne, a gente ia ver o abate e achar suave. Não, mas aí depende, porque... É... Vamos supor... A caça é uma coisa. Você caçar é diferente do que você tá numa indústria que é totalmente, né? Explora... Explora... Cativeiro... Exatamente. Escraviza... Tem aditivos, tem tudo que você imaginar do que você fazer a sua caça na mata, vamos supor, entendeu? Mas você acha que você conseguiria matar? Caçar? Você acha que você conseguiria? Cara... Dependendo... Da situação... Da situação... Da situação... Na fome a gente é capaz de loucura, com certeza, né? Mas não é o nosso caso aqui. A gente tá num contexto que a gente vai ali no supermercado da esquina e compra um negócio tranquilo, né? Mas eu acho que isso é até uma questão de muito debate. É uma questão... É uma questão... O alimento é uma questão de muito debate. Inclusive, teve produtos que eu deixei de consumir por conta disso. Principalmente, cara... Vou te falar sério. É frango comprado no mercado. Isso eu não tô mais comprando, sabe? Porque... É... Eu tinha vindo uma... Eu vi uma matéria que é... Tipo assim, o pessoal alimenta o frango em uma semana pra ele tá... Um peso ridículo. Tipo, cara... É absurdo. Porque você só come ali... Coisas industrializadas total. Porque a gente pensa que a gente só come... Minitique, miojo... Essas coisas são industrializadas. Mas, às vezes, o frango que você compra no mercado, que tem a carne ali... Ele não é... Ele não é... Ele é total... 90% das carnes que a gente consome são feitas em processo industrial. Sim. E isso que você tá falando, por exemplo, da engorda, né? Desses animais... Sim. Ele é até feito de forma de manipulação genética. A gente tá há gerações manipulando geneticamente pra que as galinhas sejam cada vez mais gordas e cada vez mais... O mundo todo faz isso já. Exatamente. E aí, hoje, elas já têm deficiência de nutrientes. Elas têm... Os órgãos delas já estão tendo falência. Elas não conseguem caminhar sobre as próprias pernas. É absurdo, assim. Eu fico... Eu fico triste. Eu acho que a gente... Logicamente, né? É... Igual eu te falei. A gente... Nós, desde os primórdios, há muito tempo, a gente foi adaptado a comer carne. É caça, entendeu? Não é caça. Você acha que a gente é mais carnívoro do que herbívoro? Com certeza. Com certeza. Mas em qual... Com certeza, né? Em quais aspectos biológicos? Não, eu falo assim, em... É... Eu acho que... Eu acho que é uma necessidade... É igual eu te falo, né? É uma falta... Parece que o ser humano hoje, né? Em geral, sente uma falta de ter carne. É, mas isso é cultura. Não é tanto... Aí eu volto pra aquela questão da reeducação, entendeu? Porque, assim, no ponto de vista biológico, a gente, por exemplo... As nossas enzimas, elas são preparadas pra diluir carboidrato. E carnívoro não tem isso. O nosso estômago, ele tem um tamanho muito diferente do que o tamanho de um carnívoro, tá ligado? Então, várias dessas nossas... A gente não tem garra. Nossos caninos aqui, eles não são preparados pra comer carne. Eles são pra mastigar fruta, pra conseguir perfurar a casca de fruta. Então, no ponto de vista de anatomia biológica, a gente é mais preparado pra comer vegetal. Eu não sei, eu vou até te perguntar. Porque talvez eu não... Mas eu não sei como é que índios, inclusive índios, caçam, né? Sim. Então, e eles são... Eles comem carne também, sabe? Sim. Então, pra você ver como é que... Claro. Mas, assim, o índio, ele tá numa outra posição de necessidade de moral diferente da nossa. A gente tá numa sociedade em que... Por exemplo, como você mesmo disse... Que tudo é mais fácil. É, e não só isso, mas assim... Lá, que nem a gente tava falando de necessidade, lá eles têm necessidade de caça. Nós aqui não. A gente consegue fazer um processo industrializado de vegetal e de plantas, né? Que vão ser mais eticamente, mais sustentável, mais saudável, né? Isso. Porque a gente fazer esse meio de matar 80 bilhões de animais por ano, 2,7 trilhões de peixes por ano, pra nos alimentar, sendo que isso tá causando também a fome no mundo, tá ligado? Porque todo esse alimento que a gente usa pra alimentar os animais, a gente podia estar alimentando a gente. E você entrou numa questão muito forte, porque o Brasil também é líder em desperdício, né? Isso, exatamente. Então nós somos lideranças em desperdício de vegetais, de frutos, de tudo que... De comida, mas distribuição é ridícula. É, então... A gente tem alimento hoje pra alimentar 10 bilhões de pessoas, mas a gente tá alimentando 80 bilhões de animais. Nós não somos nem 8 bilhões de pessoas e 1 bilhão passa fome. Então não faz sentido essa lógica, não é efetivo da gente alimentar esses animais pra depois se alimentar deles, sendo que ainda por cima esses animais, na carne deles tem colesterol, gordura trans, gordura saturada, coisas que não fazem bem pra gente. Você acha que a gente, mudando, alguém que para de comer carne derivada, você acha que isso tem um impacto na indústria? Com certeza. Eu acho que aí a gente vai começar... É igual onde eu moro aqui em Floripa, a gente tem uma hortinha lá. Então a gente... Os vizinhos, né? A gente fez uma horta comunitária. Então assim, com certeza, obviamente, a galera vai começar a fazer isso e aí derruba, cara, não tem como. E isso ia ser muito gratificante, ia ser muito bom pra nós, né? Porque eu acho que as pessoas iam viver mais, a gente ia ter mais saúde, entendeu? Ia matar menos animais. Os hospitais não iam ficar lotados do jeito que tá, entendeu? E a gente não ia matar, entendeu? Então é... Você acha que os animais, eles têm direito à liberdade de vida? Claro que tem. Todos os animais têm direito à liberdade de vida. Você concorda com a frase, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Sim, concordo. Aí você acha que pelo fato da gente ter poder de dominar esses animais, a gente não deveria ter responsabilidade pra cuidar deles, como seres inocentes, inofensivos, a gente devia, na verdade, proteger eles? Com certeza. Inclusive, é uma coisa até de comunicação. Isso é publicitário até, é uma coisa publicitária. Pô, você não vai matar um pet. Então poderia ter uma educação baseada em pet. Então já tem uma coisa... Pior que tem. A gente tem uma companhia que chama, se você ama um, por que come o outro? Exatamente. E aí coloca a imagem de um cachorro e um porco. Exatamente. Usar isso bastante, assim. É até criminoso o jeito que eles fazem, que eles não expõem o que acontece. Por exemplo, você sabe como que os animais são mortos? A prática padrão dos animais, dos porcos? Eu já vi uns vídeos, cara. Eu já vi uns vídeos. É... 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 Cara... Cara, foi bizarro, assim. Eu não sei se foi... Assim, existe... É lógico, né? Que o que eu vi, talvez poderia ser... Foi criminoso mesmo e totalmente criminoso. E... E aí eu não sei se toda a indústria faz isso. Sim. Porque do jeito que foi, era criminoso, era maldade mesmo, sabe? Pode descrever. Foi o cara que ele... É... O que mata, né? O cara que mata os animais lá. Mata os fogos. Ele batia com um martelo na cabeça dos... Dos porcos. Então ele batia, batia, batia e matava todos, entendeu? E aí... Só que assim... Eu não sei se... É... Lógico, esse fato foi um fato totalmente criminoso. Todo mundo sabe. E não é isolado. E não é isolado. É. Não é isolado. É que, na verdade, essa é uma das práticas padrão. Isso é considerado um abate humanitário. Mas a prática mais padrão, na verdade, de matar porcos, é em câmera de gás. Eles são baixados em câmera de gás e jogado gás carbônico. E eles morrem, assim, numa câmera três de uma vez, assim. Dois, três de uma vez. Então tá pior do que eu imaginava. Porque o que eu vi foi isso. E eu já fiquei chocado. Você imaginava que câmera de gás, hoje em dia, tá ligado? Você fala, mano, câmera de gás... Mas isso foi usado na ditadura, exatamente, o que eu ia falar. E... E isso não tá sendo exposto, entendeu? Por isso que eu digo que é criminoso. Isso não é exposto. Isso não é colocado pra fora. As pessoas não sabem. Por isso que eu falo que a gente é vítima. Mas aí vai ser uma cadeia, né, cara? Porque a mídia não coloca porque vai contra os princípios da própria mídia. E eu entendo muito bem disso. O agronegócio, né? Exatamente. Vai contra o agronegócio e vai contra tudo. Vamos supor, todas as emissoras de televisão hoje, todas as mídias que existem, que nós podemos ver gratuitamente, elas investem muito em programas, ou bumpers, que a gente chama, em programas que falam sobre o agronegócio. E sempre plausível. Sempre aquela coisa linda. Tipo, ah, o agronegócio teve um aumento e tal. Sempre falando sobre isso. Então, é uma questão que, tipo assim, é difícil. Entendeu? Não é uma coisa que a gente vai conseguir do nada, assim, resolver, sabe? É cultural. Uma coisa cultural, como você tava falando. Uma coisa cultural. É como se fosse... É igual eu te falei, a cultura de comer carne desde sempre, desde... Mas aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que a cultura é dita ou que é moral? Cara... Nossa, eu tenho que cortar essa parte. Não, mas dita sim, cara. Dita sim. Você acha que dita? Dita. Eu acho que... Vamos supor... É... Eu não sei como é que eu explico isso, cara. Mas é uma coisa... Vou te colocar outros contextos. É... Vou te colocar outros contextos. Por exemplo, a escravização, né? Ela era cultural. Mulheres não votar, ela era cultural. Mas aí, assim... Hoje não, né? Não, não é. Mas um dia foi. Mas um dia as pessoas falaram assim... Ah, é cultura. Eu ser dono de um escravo, as mulheres não votar... É, aí você tá falando, tipo assim... Se houve o banimento naquela época, pode haver o banimento agora. Seria isso, né? Isso, isso. Eu concordo. Claro, concordo. Com certeza. Eu acho que... Mas aí vai de uma prática, cara, que todo mundo tem que se unir, entendeu? Não é uma questão só a minha ou sua. É uma questão de coletividade. Ou nos unimos pra tal, ou não acontece nada, entendeu? Vai se unir comigo pra tal? Eu se uniria, cara. Aí sim. Então é... Então é o trabalho da feita aqui. Se você pudesse escolher entre intencionalmente ferir seres humanos, intencionalmente ferir animais ou nenhum, qual você escolheria? Cara, eu acho que nenhum, né? Porque eu acho que o ser humano tem a sua... Nós temos uma bondade também. Os animais também têm uma bondade. Inocência, né? É, exatamente. Eu acho que nenhum. Agora, vamos colocar uma coisa aí. Eu acho que aqueles que fazem mal aos animais ou fazem mal a outras pessoas, ou do ser humano pro ser humano, essas sim deveriam ser pelo menos... É o que você tava falando. Tipo, mais que você faça coisa pra si, você não causa mal o outro, né? Não causa mal, exatamente. E é isso... Essa hipótese que eu joguei aqui é pra isso, assim. Essa possibilidade de você não ferir nenhum dos dois já está disponível pra ti. E é o veganismo. Porque assim, a gente... O veganismo é eliminação de exploração e crueldade animal na medida do possível e praticável. E assim, dessa maneira, a gente não vai condenar nem seres humanos que sofrem no meio dessa cadeia, né? E nem os animais também, que são abatidos aos bilhões aí pra nos alimentar, sendo que não é necessário. Sim. E justamente, é uma questão também... É friso aqui de novo. É uma questão cultural. Ela precisa ser desde criancinha, desde molequinho, você começa a ter uma cultura de não comer carne. Já é uma coisa. Isso já é um passo enorme. Se a gente desse espaço, cara, a gente já estaria há muito tempo... Você tem vontade de ter filho? Cara, eu tenho, mas... Por agora não, mas eu tenho. Se você tiver filho, você vai... Eu vou adaptar, cara. Ah, é? Aí sim, que da hora. Aí sim, mano. Eu nem vou mostrar, inclusive. Da hora demais. Vai ser como se fosse bebida alcoólica, assim, sabe? Tipo, pô, não pode. Não pode. Então, legalize já. É isso aí. Legalize já. Valeu. Legalize já.